Música Oportunidade e trabalho coletivo, características da chamada economia solidária, que prioriza a inclusão social com desenvolvimento sustentável. A meta do Plano Nacional de Economia Solidária é investir em financiamentos e capacitação para fortalecer ainda mais os empreendimentos em todo o país. Veja na reportagem da NBR. Música É na oficina que tudo se transforma. As ripas de madeira, também chamadas paletes, viram outros objetos de casa. Música Um aprendizado para mim, né? Porque eu nunca tinha visto, pô, você pega um palete, jogado no meio da rua, o pessoal acha que não tem utilidade para nada e a gente pega a reforma. Música Além de dar uma nova utilidade aos paletes, essas pessoas também têm uma outra oportunidade de vida. Elas fazem parte de um projeto de inclusão social e economia solidária para usuários de drogas e álcool, que funciona há cinco anos em São Bernardo do Campo, no ABCD Paulista, e em mais cinco regiões do Estado. A gente trabalha com um público, né? Que está totalmente à margem. E a economia solidária, ela se apresenta justamente como uma alternativa a isso, né? Que tem como princípio a questão da autogestão, a questão da cooperação, do respeito ao outro. Um outro exemplo de economia solidária é o trabalho feito pela Cooperpac. Desde 2010, a cooperativa estabeleceu um convênio com a Prefeitura de São Paulo, que forneceu um galpão para o tratamento do lixo coletado na região sul da cidade. Música Nazaré veio para a cooperativa por indicação de uma amiga e recebe, em média, 800 reais por mês. Música Eu estou ajudando a comunidade, entendeu? Estou tirando aqui aquele lixo da rua para chegar aqui, separar e depois o pessoal compra para se reciclar de novo. Entendeu? É outra nova vida. A presidente da cooperativa revela que trabalhar de forma coletiva e gerenciar todas as etapas da atividade requer planejamento e dedicação. Música Não é para qualquer um trabalhar dentro de uma central, dentro de uma cooperativa. A pessoa tem que ter garra, tem que ter determinação, tem que ter força de vontade. Então, a gente faz um trabalho aqui que está ajudando o meio ambiente, está absorvendo novas pessoas. E por que não ter orgulho do que a gente faz? A gente tem orgulho demais do que a gente faz. Música Experiências bem-sucedidas nas áreas de inclusão social e desenvolvimento sustentável foram apresentadas e discutidas aqui na terceira Conferência Nacional de Economia Solidária. A meta agora é construir um plano nacional que envolva a capacitação dos grupos e o financiamento das iniciativas. Nós precisamos ter legislação adequada, precisamos ter programas institucionais, governamentais adequados para que a economia solidária possa desenvolver as suas potencialidades. Nós precisamos ter crédito adequado para a economia solidária. Nós precisamos fortalecer, ampliar bastante a assistência técnica, o assessoramento técnico e a formação. Nós precisamos criar programas especiais de comercialização adequados à realidade dos empreendimentos. Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí